Música Meu nome é Jader Barbosa, eu sou professor do Departamento de Géria Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente sou coordenador do NCT em Refrigeração e Termofísica. O NCT em Refrigeração e Termofísica foi criado em 2008, quando da instituição do programa pelo CNPq. A missão desse NCT é gerar conhecimento científico, desenvolver soluções tecnológicas inovadoras e sustentáveis e formar profissionais qualificados para os setores de refrigeração, energia e engenharia térmica. O NCT em Refrigeração e Termofísica atua de forma multidisciplinar, combinando especialidades de diversas áreas do conhecimento e tem como principal característica a proximidade com o setor produtivo. Através de projetos de pesquisa aplicada, frequentemente voltados ao desenvolvimento de sistemas e seus componentes, o NCT em Refrigeração e Termofísica, com transferência de tecnologia e formação de recursos humanos, contribui para o aumento da competitividade da indústria nacional, melhorando assim a qualidade de vida e garantindo a segurança alimentar da população. O NCT em Refrigeração e Termofísica reúne seis instituições de ensino superior. Além da Universidade Federal de Santa Catarina, instituição sede da qual participam pesquisadores e alunos dos campi de Florianópolis, Joinville, Blumenau e Araranguá, a rede do NCT em Refrigeração e Termofísica é formada pela Universidade Estadual de Maringá, pela Universidade Federal Fluminense, pelo Instituto Federal de Santa Catarina, pela Universidade Federal de Minas Gerais e pela Universidade Federal do Paraná. Ao todo, cerca de 150 pessoas, entre alunos de graduação e pós-graduação, pesquisadores e professores, compõem o NCT em Refrigeração e Termofísica. Atualmente, o NCT em Refrigeração e Termofísica tem quatro linhas de pesquisa principais. Novas tecnologias, eficiência energética e impacto ambiental, confiabilidade de componentes e sistemas e ferramentas de análise e otimização. O NCT em Refrigeração e Termofísica tem mantido a regularidade de suas publicações e também de formação de recursos humanos. Porém, é importante destacar o número de patentes e registros alcançados nos últimos quatro anos. No Seminário de Avaliação dos NCTs de 2019, apesar de termos sido bem avaliados, fomos questionados acerca da nossa modesta geração de PI. Isso nos motivou a solicitar o depósito de cinco patentes junto ao INPI, que é certamente uma das grandes conquistas do NCT nos últimos quatro anos. Pesquisadores do NCT em Refrigeração e Termofísica mantiveram atividades de cooperação com instituições na Europa e nas Américas, possibilitando intercâmbio de ideias, pessoas e viabilizando a publicação de artigos em conjunto. Com relação à divulgação aos pares, membros do NCT em Refrigeração e Termofísica atuam como editores em periódicos de alto impacto. E também, na área de transferência de tecnologia, o NCT em Refrigeração e Termofísica mantém cooperações ativas com mais de 20 indústrias e empresas no setor de engenharia térmica e refrigeração. Para exemplificar a atuação em rede, nós temos as tecnologias calóricas para a refrigeração e geração de potência. Essas são tecnologias ambientalmente amigáveis e com elevado potencial de eficiência. Na UF, estudam-se a física dos efeitos calóricos. Na Universidade Estadual de Maringá e na UFSC, são feitas sínteses de materiais magnéticos e a caracterização dos efeitos em novos materiais. E, finalmente, num estágio mais aplicado, na UFMG e na UFSC também, nós estudamos motores termomagnéticos e refrigeradores magnéticos, alguns desses protótipos praticamente prontos para ingressar no mercado. Agora eu convido vocês a assistir três vídeos ilustrando as pesquisas realizadas no nosso Instituto. O avanço tecnológico de componentes eletrônicos está, em grande parte, limitado pela necessidade deles operarem abaixo de uma temperatura máxima. Esse laboratório do Polo, Unidade NCT-RT, se compromete no desenvolvimento de soluções para resfriamento de componentes eletrônicos. No meu doutorado, mais especificamente, estamos investigando jatos, sprays e microcanais que são trocadores de calor com uma elevada capacidade de transferência de calor. Eles também podem ser integrados em um sistema de refrigeração, como é o caso, atuando como um evaporador, o que permite que temperaturas mesmo abaixo daquela do ambiente sejam atingidas para o componente eletrônico e com uma elevada confiabilidade de operação. Eu me chamo Breno e hoje eu vou apresentar para vocês o meu projeto de pesquisa. Essa bancada que vocês veem atrás de mim é um túnel de vento de circuito fechado para baixas temperaturas. E vocês perguntam, o que é um túnel de vento? Bem, basicamente, aqui dentro tem um duto de circuito fechado e dentro desse túnel eu tenho um ventilador e um evaporador. Com esses dois componentes, eu controlo a velocidade e a temperatura do escoamento aqui dentro. Controlando isso, eu consigo colocar alimentos aqui dentro e ensaiar como a temperatura e a velocidade impactam no congelamento desse alimento. De modo que agora eu consigo prever qual a melhor forma de congelar um alimento e no momento que eu for descongelar, eu vou ter a melhor qualidade desse alimento. Compressores, que são popularmente conhecidos como motor de geladeira, são empregados em diversos sistemas de refrigeração. De fato, existem mais compressores no mundo que carros. Então qualquer melhoria, por mínimo que seja, gera um efeito bastante grande. Aqui no Polo Unidade NCT-RT, temos uma linha de pesquisa focada nesses componentes. Uma primeira vertente busca aumentar a sua eficiência, o que na prática se traduz no menor consumo de energia. Uma segunda vertente busca melhorar a sua confiabilidade. Isso é importante em todos os tipos de compressores, mas especificamente nos herméticos, que são aqueles utilizados em refrigeradores domésticos, que por serem selados, não permite que seja feita a manutenção. Nessa linha, a gente tem aqui uma bancada que reproduz um problema conhecido como golpe de líquido, que assim como o calço hidráulico nos motores da construção interna, acontece quando o líquido entra no cilindro. Isso pode gerar desde mau funcionamento até a quebra completa do componente. Com ela, é possível compreender melhor o fenômeno, propor e testar melhorias, para evitar que esse problema aconteça, e com isso, reduzir o descarte de compressores.